Olá, meus anjos! Bem-vindos ao canal Cicero Alencar. Tudo bem com vocês, gente? Hoje eu vim trazer para vocês essa trama aqui. É uma trama de pérolas com cristais de acrílico e balãozinho, muito simples de fazer, muito simples mesmo. É uma trama simples, mas eu achei muito delicada. Eu gosto de coisas simples, vocês sabem, e eu acho que é uma coisa que a gente vende muito também, é tramas mais simples, mais bonitas. Essa daqui, ela fica linda no chinelo. Eu fiz essa daqui para rasteirinha Nefah. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o WhatsApp do meu ateliê, quem quiser adquirir essas rasteirinhas. Tem essas e tem outros modelos também. Olha como fica lindo! Eu usei aqui, ó, eu usei aqui apenas cristais, ó, de acrílico número 8 do meu kit auxiliar, ó, do meu kit auxiliar para artesanato. Eu usei esse aqui, que é um verde puxando para o marrom. O balãozinho, eu usei esse balãozinho amarelo aqui desse outro kit auxiliar meu também aqui, que é o kit auxiliar para artesanato balãozinho, certo? E usei pérolas número 4, ó, perolada. Todos esses materiais você encontra com os meus fornecedores. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link. Eles fornecem pérolas, cristais, manta de estrais, chinelos havaiana e muitas outras coisas. Então, entre em contato com eles aí na descrição do vídeo. Tem as redes sociais, o WhatsApp e o site deles também. E entre em contato, materiais de ótima qualidade, preço bom e entrega garantida. Não esqueça, antes de ir para o passo a passo, de deixar aí o seu like. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e também se inscrever no meu canal para que a gente possa chegar logo a 100 mil inscritos. Eu usei aqui o nylon 35, mas você pode usar o 40 também. Vamos lá então, gente, aprender esse lindo passo a passo de hoje? Bora! Meus anjos, olha só, para o nosso passo a passo de hoje, eu comecei fazendo aqui, ó, uma argolinha. Eu já fiz, eu vou deixar aí no cantinho direito do vídeo, um link de um vídeo onde eu ensino a fazer essa cabecinha de Mickey. Aqui nada mais é do que uma cabecinha de Mickey, ok? Feita com 4 pérolas número 4, intercalado por 4, ó, cristais de acrílico número 8. Só isso. Eu coloquei 4 pérolas número 4 com 4 cristais de acrílico número 8, intercalado. Dei os meus 3 nozinhos e tô saindo aqui, ó, dessa pérola número 4 aqui. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer cabecinhas de Mickey aqui. Aqui é onde tem essa pérola número 4, certo? Só é um passo a passo simples. Vou colocar 4 pérolas número, ou melhor, desculpa, 3 pérolas número 4, porque já tem uma aqui. Vou voltar por dentro dela, ó, e vou entrar por dentro dessa 8. Eu puxo e vou formar isso daqui, ó. A gente até já tem um vídeo fazendo esse passo a passo aí. Só que esse aqui eu vim trazer de uma forma um pouquinho diferente. Passo por dentro da 4 novamente, ó, e repito o mesmo procedimento que eu fiz aí colocando umas 3 pérolas número 4 e voltando por dentro dessa daqui, ó, formando assim outra cabecinha de Mickey. E eu vou fazer isso nas 4 pontas. Quando eu saio dali, eu já entro na 8 e já saio na 4 aqui, ó. E aí o que é que vai acontecer? Eu vou fazer essa pontinha aqui nas 4 pontas. Vou adiantar e volto. Olha, meus anjos, já fiz na 4 e ficou dessa forma, ó. Fica um quadradinho, tá? Tô saindo aqui da 8, vou entrar aqui na pérola 4 e eu vou colocar um miolo, certo? Ó, pronto. E aqui é um passo a passo simples. Várias pessoas já fizeram. Agora eu vou dar um toque especial aqui pra vocês. Eu vou colocar uma pérola número 4, vou usar um balãozinho número 6 e outra pérola número 4, ó. Vou colocar essa sequência aqui nessa sequência aqui, ó. Uma pérola 4 e um balãozinho 6 e outra pérola 4. Tô saindo aqui dessa pérola 4, ó. E vou entrar na outra 4 lá da frente, ó. Reto com ela. Vou puxar e vou colocar esse balãozinho aqui como miolo, ó. Volto por dentro da pérola 4, do balãozinho e da outra 4, ó. Passo por minha agulha por dentro de todas, ó. Que eu coloquei, certo? Puxo e volto por dentro da 4 pelo lado contrário de onde tá saindo o fio, ó. Meu fio tá saindo aqui, ó. Ok, ó. E vou puxar. E pronto. Só é isso aqui que a gente vai fazer em toda a trama. A nossa trama toda vai ser feita a partir disso daqui, certo? Ó, tá vendo? Nós vamos fazer quantas forem necessárias para o tamanho do chinelo. Na minha eu vou fazer 5, ok? Eu vou fazer 5 dessa daqui. Pra eu fazer a segunda, eu tô saindo aqui dessa pérola 4, eu vou entrar nessa 4 aqui, ó. Vou entrar nessa outra 4 da ponta e a partir daqui eu já vou fazer a minha segunda, certo? E não tem erro, vocês vão ver. Como eu preciso fazer uma outra dessa e eu já sei que pra fazer uma outra dessa na base eu preciso de 4 pérolas número 4 e 4 cristais número 8, então eu vou colocar essa sequência. Já tem uma número 4 aqui, eu vou colocar agora 4 cristais de acrílico e mais 3 pérola número 4 intercaladas. Pronto, meus anjos, coloquei aqui, ó. Já tinha uma número 4, coloquei aqui, ó. Uma 8, 4, 8, 4, 8, 4 e 8, ó. E agora é só eu entrar aqui voltando por dentro da pérola 4 e eu volto aqui, ó, pra fazer a base de mais uma florzinha dessa daqui. Volto por dentro da pérola número 8, do cristal número 8 e da pérola 4, ó. Puxo, certo? E vou fazer aquele processo das cabecinhas de Mickey aqui nas laterais, aonde tem as pérolas número 4, ó. Coloco 3, volto por dentro dessa 4 aqui, opa, ó o foco, ó. Volto por dentro dessa 4, entro na 8 e já saio na outra 4 lá da frente, puxo e, ó, faço a minha minha cabecinha de Mickey, certo? Faço isso nas outras duas pontas. Já tem duas feitas, eu vou fazer nessas outras duas aqui, certo? Como a gente fez na anterior. A mesma coisa, ó, 3, passo dentro da 4, já entro direto na 4 e na outra 4, ó. Eu já vou direto puxo, ó, e já estou fazendo a minha segunda pecinha, né? Que é florzinha, sei lá como é que vocês queiram chamar isso daqui, né? Não parece bem uma flor não, né? Ó, aí venho aqui, ó, já saio aqui, ó, já entro na 4, na 8 e na 4. Pronto, formei o meu segundo, ó, agora é só fazer o meu segundo miolinho. Só fazer mais uma vez para vocês, para vocês, para vocês não ficarem com dúvida, o miolinho é uma pérola 4, um cristal 1, ó, um balãozinho número 6, ó, um balãozinho número 6 e outra pérola 4. Estou saindo aqui dessa pérola 4, entro na próxima lá da frente, ó, puxo, encaixo ele aqui no meio, volto por dentro de todas, ó, da 4, do balãozinho e da 4, certo? Ó, cheguei aqui, ó, cheguei aqui, ó, volto por dentro da 4, ó, deixa eu ver se não ficou atravessada a minha linha, tá, pronto. Aqui, ó, fiz o meu segundo, ó, já tenho duas pecinhas. Agora, preciso caminhar com minha linha para sair nessa ponta e continuar fazendo, ó, então, eu passo dentro da 8, da 4, percorro esse caminho aqui, ó, para sair lá na ponta e fazer o meu terceiro, ó. Vou percorrendo o caminho aqui sem deixar a linha atravessada, tá, que isso é muito importante, ó, e saio lá na ponta para dar continuidade. Pronto, já tenho dois, é só eu fazer a quantidade aqui do tamanho do meu chinelo, ok? Como eu vou fazer 5, quando chegar na quinta eu volto com vocês, vou fazer mais 3 e eu volto com as 5 já prontas, ok? Olha, meus anjos, já fiz 5, ó, 4 eu já coloquei o miolo e esse quinto aqui eu não coloquei o miolo ainda, porque aqui, esse quinto aqui é onde nós vamos fazer a nossa voltinha. Então, nós vamos colocar o miolo um pouquinho diferente desses outros 4 aqui, porque o nosso meio vai ficar assim, ó. Então, eu estou saindo aqui da pérola 4, eu vou subir aqui nesse cristal 8, ó. Opa! Vou entrar na pérola 4 e sair nesse cristal 8 aqui em cima, ó. Certo? O nosso miolo vai ser feito aqui, ó. Nós víamos fazendo o miolo da pérola 4 para a pérola 4, agora o nosso miolo vai ser assim, porque aqui vai ser o meio, ó. Vai ser a voltinha da nossa trama. O miolo vai ser do mesmo jeito, porém, a única diferença é que nós vamos colocar ele, ó, deixa eu tirar aqui que eu passei demais. Nós vamos colocá-lo aqui, ó, na pérola número, ó, no cristal número 8. Então, eu vou colocar uma pérola número 4, um cristal, ou melhor, um balãozinho e outra pérola 4, ó. A mesma coisa. E vou entrar aqui embaixo no cristal 8, ó. O procedimento é o mesmo que eu vinha fazendo, só que agora, ó, eu vou fazer assim, certo? Como isso aqui é largo, ó, como essa daqui é larga, eu vou colocar outra pérola número 4. Voltar por dentro do cristal, do balãozinho, ó. Aqui eu vou fazer um X, porque é mais largo, ok? Vou colocar mais uma pérola número 4, ó, mais uma pérola número 4 e vou voltar por dentro da pérola 8, ó. Pelo lado contrário de onde tá saindo o fio, certo? Aí vai ficar assim, ó. O meio vai ficar diferente, tá vendo que formou um Xzinho. O que é que eu vou fazer agora? Pra dar continuidade à minha trama e fazer o outro lado, eu preciso sair nessa ponta aqui, ó, ó. Essa ponta aqui. Então, eu vou percorrer essa pérola 4, o cristal 8, ó. Ó. O cristal 8. Vou puxar. Esse meinho aqui tem que tá bonitinho. Ah, mas ele tá arrumadinho aqui. Vou entrar nessa 4, ó. Andar essas duas pérola pra poder sair aqui na ponta, certo? Ó, pronto. Aqui ficou o meio da nossa trama. Ela vai ficar assim, ó. Agora eu preciso fazer a trama desse lado aqui. E aí eu vou voltar pra aquele esquema que eu tava fazendo antes. Uma 8, uma 4, outro cristal 8, ó. Vou voltar a fazer esse esquema aqui, certo? Ó. Outra 4, cristal 8, outra 4 e outro cristal 8. Isso aqui a gente já fez só pra vocês entenderem aqui a voltinha, ó. E aqui, ó, a gente volta ao nosso esquema normal que a gente vinha fazendo. Depois que eu faço esse procedimento aqui, eu venho fazendo, eu vou fazendo as cabecinhas de Mickey nas laterais. Como a gente fez lá do outro lado. E aí, a trama que a gente vai fazer aqui é a mesma coisa que a gente veio fazendo desse lado aqui, certo? Não tem segredo nenhum. Vou só fazer uma pra se porventura... Ai, meu Deus, esse bração cabeludo aí. Só fazer só uma pra se porventura alguém ficar com alguma dúvida. Eu não gosto que ninguém saia, fique com dúvida nos meus vídeos. Ó. Coloquei 3, volto aqui, ó. Passo dentro do 8, do 4. De novo, ó. E volto fazer aquele esquema. Depois é só colocar o miolo, ó. Aqui, certo? Ó. Mais 3. Vou fazer uma inteira, tá, gente? Sei que o vídeo pode ficar longo, sei que muitos já entenderam. Quem entendeu, adianta um pouquinho aí o vídeo, mas assista até o final. Quem, ó, tá vendo aqui? Fiz mais um. Veja, tá vendo? Estão entendendo agora por que eu coloquei esse cristalzinho assim, ó? Porque ele precisa ficar a pontinha. Agora, eu volto a fazer o esquema normal que eu tava fazendo. Tá vendo aqui? Pra eu fazer o meu miolinho, eu vou colocar uma 4. Um balãozinho. E outra 4. Ó. Essa sequência aqui. E volto tudo ao que era antes, ó. Tô saindo lá. Entro aqui, ó. Encaixo o meu miolinho, ó. Volto por dentro de todas. Dá 4. Aqui, ó. Certo? Puxo. Volto por dentro da 4. E pronto, ó. Fiz. Tá vendo aqui? Fiz já a faltinha da nossa trama. Caminho um pouquinho pra sair lá na ponta. Ó. Caminho um pouquinho aqui por dentro dessas pérolas centrais. Das pérolas e dos cristais centrais. Pra sair na outra ponta. E continuar fazendo a trama. Vou sair lá. Só pra mostrar pra vocês. Pronto. Ó. E assim é que fica. Ó. Fica dessa forma aqui. Certo? Agora é só continuar. Eu preciso ter 5 aqui também. Já tenho 2. Fazer mais 3. Eu vou adiantar e volto com ela já pronta. Pra mostrar pra vocês. E eu vou mostrar como é que ela fica na rasteirinha. E lógico que vai ficar do mesmo jeito na sua havaiana também. Ok? Pronto, meus anjos. Ó. Terminei. Ó. Fiz as outras 5 aqui desse lado. Tem as 5 desse lado. Assim ficou pronta a nossa trama. Então, ó. Terminei aqui. Eu vou só fazer meu arremate. Aqui pra fazer o arremate eu dou 3 voltinhas aqui, ó. Opa. 3 laçadinhas. Ah, eu tô segurando a linha. Ela não vai caminhar nunca, ó. 1. 2. 3. 3. E 3. Ó. 3 laçadinhas. Aperto. Escondo meu nozinho aqui dentro dessa pérola. Ó. Ou melhor, desse cristal. Pronto. Escondi. E agora é só cortar. E a nossa trama fica pronta. Prontinha a nossa trama. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Pronto. Ó. E aqui tá pronta a nossa traminha simples, mas muito bonitinha, ó. Um efeito bem legal. E eu vou agora colocar na rasteirinha, ó. Na rasteirinha Nefah, tá? Que são as rasteirinhas que eu vendo. Aí embaixo na descrição do vídeo tem o... Ó, eu vou deixar aí o telefone do meu ateliê. Ó, o WhatsApp. E olha como fica linda, gente. Super delicada, ó. Fica super bacana. Mas assim como eu tô colocando aqui na rasteirinha, você pode colocar também num chinelo. Tá bom? Então, esse foi o meu videozinho pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, não esquece de deixar aí o seu like. Se você gostou muito, não esquece de compartilhar com outras pessoas também, pra que elas possam conhecer o meu trabalho. E se você é novo no meu canal, se você gosta do meu conteúdo, gosta de mim, não esquece aí de clicar na tarjinha vermelha, se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Tá bom, gente? Um grande beijo no coração. Muita paz, muita luz, muita prosperidade. E até o nosso próximo passo a passo, se Deus quiser. Tchau, tchau.